Olá engenheiros da Nasa e amantes das ferramentas, estamos aqui para fazer para você mais um vídeo sobre segredos dos mecâniquinhos Então você já vai dando o dislike aí se você for mecânico que aplica falcatruas nas pessoas, não é você não né? Vamos ver se você, se for você já dá o dislike aí porque nós vamos entregar o seu segredo para todas as pessoas que querem consertar as suas roçadeiras Se você ainda não comprou as suas roçadeiras ou a sua roçadeira, não se esqueça de acessar o nosso site www.silverbox.com.br E dá lá uma olhadinha nas roçadeiras DAC Se você também ainda está para comprar a sua máquina ou acabou de comprar a sua máquina, não se esqueça de ver os vídeos que nós estamos preparando Veja aí se já está disponível nesse vídeo, tem conteúdo aqui embaixo na descrição Você abre lá curso de uso, vídeo manual para você aprender a montar a sua máquina que você vai comprar independente da marca Às vezes pode te ajudar esse vídeo de uso também E vídeo de manutenção básica para quem quer ter uma roçadeira, nunca teve ou já tem que aprender essa manutenção básica Também tem lá E o curso de compra, como comprar uma roçadeira se você ainda não comprou Nós vamos dar uma dica independente da marca ou modelo que você esteja olhando Esse vídeo vai te ajudar Olha aí na descrição Vamos para o problema meu amigo Você puxa a cordinha Pá, pá, puxa a cordinha Puxa Se você tiver uma roçadeira elétrica, partida elétrica, você não precisa de puxar a cordinha Mas se você quer puxar a cordinha, está lá Pá, puxa a cordinha Aí o cara fica, pá, levanta, que já não aguenta mais ficar abaixado Porque quando começa o negócio da errado, ele começa abaixado Mas depois que as colunas começam a reclamar, aí ele levanta Aí ele pisa na roçadeira, põe o pé em cima E começa a fazer a puxada feroz, que a gente chama puxada feroz E aí a cordinha vai espichando demais E com essa puxada feroz, aumenta a chance de você partir a mola que tem dentro da sua roçadeira Veja aí a imagem das molas, né? Uma com a pontinha partida e outra com a pontinha normal de fábrica Hoje em dia também existem partidas de mola dupla Que eles chamam de Easy Start Facilita bastante a partida da máquina Por exemplo, esse modelo aqui é o modelo prêmio da DAC Ele tem a partida Easy Start São duas molas Uma vai acumular o movimento da puxada E a outra, quando soltar o cilindro, ela vai fazer o movimento de ligar a máquina Para exemplificar melhor os dois sistemas de molas dupla e molas simples Nós vamos usar os motores da DAC com partida elétrica Não precisa de ser a partida elétrica Você pode ter esse motor aqui, por exemplo Que é um motor com mola dupla E ele é de partida simples Mas com a partida elétrica a gente consegue mostrar exatamente o que acontece para você Esse aqui é partida mola simples É elétrica mais simples Então olha só Vou apertar aqui Ele entra em contato direto com o motor Apertou ele faz Então é direto Aperta Ele já dispara Quando você vai puxar a mola simples É isso que acontece na sua mão A mola dupla Ela já tem um acúmulo Ela vai acumular e depois vai disparar Olha aqui como que acontece Tá vendo? Ela faz Vamos mostrar aqui uma partida mola dupla Partida mola dupla Essa aqui Ela tem um molão aqui Olha esse molão aqui Isso aqui praticamente nunca quebra Na motosserra também tem a partida mola dupla Eu vou só ali buscar uma peça Que é a partida motosserra Que eu esqueci de pegar Enquanto isso você dá o like aí no vídeo E inscreve no canal Já volto Opa! Tá aqui Essa é a partida Essa aqui é a partida mola dupla de motosserra Se você segurar aqui O sistema Você consegue puxar Tá vendo? Ela vai puxando até disparar O cilindro ajuda a segurar E pá! Aí dispara de uma vez E faz a motosserra pegar muito mais fácil Qual é o primeiro truque Dos nossos mecânicos larápios Quando você vai lá E ele põe o palitinho na boca E fala Olha, olha, olha É o seguinte Tem que comprar as duas molas Ele olha pra você E fala Não É bom é comprar as duas molas Tem que trocar as duas Não troca uma só Não que eu não faço serviço pouco Mentira? Mentira Ele quer ficar com uma mola sua Aí você vai comprar as duas Ele vai ficar com a velha E isso aí pra ele Vende depois Coloca numa máquina É isso que ele quer Quer peça de graça pra ele É isso Então mentira Se quebrar uma mola Você só precisa trocar Ou consertar essa mola E aí está o segundo truque Tem gente que sabe consertar a mola Tem como consertar? Mas tem E é fácil E eu vou te ensinar no final do vídeo Aí o que o cara faz? Ele pede pra você comprar uma mola nova Fala pra você Não, deixa a mola aí Essa mola Ela não Pesta mais não Está quebrada Aí você deixa Ele conserta E aí Pode colocar em uma máquina Pode vender e tudo mais Terceiro truque Nesse processo todo O cara te cobra mais Do que a partida completa Então vamos supor Uma partida dessa aqui Vamos supor R$100 Cada mola Se for comprar separado R$39 R$35 Tem frete O cara vai te cobra duas molas Troca duas molas Cobra mão de obra Pô Cobrou mais do que a partida O certo seria ele ter falado com você Não Você deve comprar a partida Não É o que trocar Então eu não estou sendo sincero com você também Então vamos falar agora do conserto da mola Você agora que é engenheiro da NASA Professor Pardal Vai aprender os truques Gente Veja aqui o vídeo De como é fabricada Uma mola que tem uma ponta curvada Que tem uma ponta empenada As molas como a gente sabe São feitas com aço especiais São aço mais duros São diferentes Aquele aço de metalom Que a gente compra por aí É um aço muito duro E quebradiço Se você pegar uma mola dessa Com um alicate Ou dois alicates Fizer assim Ela vai quebrar Então O que acontece muitas vezes Por um erro de fabricação Ou por também Um tensionamento muito grande na mola Excesso de partida Ou até kickback na sua máquina Nós podemos falar aqui Que esse blowback Kickback Quebra a pontinha da mola Né Quebrou a pontinha da mola Aí você fala Ah, o teu mecânico vai falar Não, isso aqui não dá pra entortar não Só o original mesmo Como só o original mesmo Como que faz o original Então Na fábrica Você olhou aí Ela passa por um indutor de calor Né Que são duas peguinhas de cobre assim Que quando passa ali Naquele momento Causa uma indução Esquenta Ao ponto dela ficar incandescente mesmo Ficar ali Vermelho E aí ela sai E aí a máquina faz a dobragem Da ponta da mola Você pode fazer isso Na sua casa Ou na sua oficina Se você for um mecânico honesto O que você vai fazer? Aí você é o cara do joinha Você vai fazer esse processo E vai cobrar Não tenha medo de cobrar pelo seu serviço Tá E eu te falo Uma reforma de uma peça Aqui a gente cobra metade do preço da peça É um jeito Um parâmetro bom da gente ter E aqui eu vou te ensinar a fazer Melhor do que na fábrica Acredite Se quiser Meu amigo O que que acontece na fábrica? Ele passa pelo indutor E aí ele já começa a esfriar Quando ele chega lá na frente Muitas vezes Quando ele vai ser dobrado Ele já tá numa temperatura Que vai encruar o metal O encruamento do metal É quando a parte intersticial Dentro do metal Vai ficando deformada E tende a quebrar depois O que que é melhor você fazer Se você for fazer manualmente Aí nós vamos ver no vídeo Depois aqui no final Você vai manter o aquecimento Durante a dobra Não vai deixar ela ficar O metal voltar à cor normal Faz o aquecimento Até ele ficar engandescente Faz a dobra com ele ali Bem quente E depois deixa ele Arrefecer Esfriar naturalmente Não enfia aquilo na água gelada Por favor moço Você vai causar Migração de carbono Dentro do seu metal Não queremos que isso aconteça Porque também vai favorecer A quebra depois Por fadiga Recomendo que você faça isso Acompanhe o nosso vídeo E depois Se você quiser deixar nos comentários Se deu certo pra você Eu agradeço Infelizmente muita gente Vai deixar De ganhar dinheiro com isso E felizmente Muita gente Vai deixar de gastar Dinheiro com isso Se você gostou desse vídeo Já deixa o like E acompanha o processo Não vai inventar moda não Faz do jeito que está aí Na descrição aqui Que nós vamos fazer um close Olha o close lá A primeira coisa que temos que fazer É definir o lado Que vai ser feita a volta Nós vamos desmontar a mola Aqui do suporte Dessa caixinha Então A gente pode fazer um desenho Com a parte interna da mola A caixinha aqui A gente tem que lembrar Dessa posição aqui E onde a mola sai aqui Ela vai fazer essa curva A gente faz isso Pra gente lembrar E saber Como que a gente vai voltar Isso aqui E na hora de fazer A dobra também Temos que saber o lado Agora a gente puxa aqui Com cuidado Porque a mola deve estourar Né Ó Tem bastante cuidado E na hora que acontece isso É que a gente pode se perder E perder o lado Que é pra fazer A dobra Isso aí acontece muito facilmente Tá aqui já desenholado Então a gente vê Que a gente preservou aqui O sentido do desenho Então isso quer dizer Que a gente tem que fazer Uma dobrinha Pra esse Nesse sentido aqui Na ponta da mola Pra isso a gente vai precisar De um alicate Ou alguma coisa Que possibilite a gente Pegar Sem queimar a mão Né Então aqui eu tenho Essa garrinha Que parece um Um torno Uma morcinha E vou usar E vou usar ela Pra fazer Essa pega Mas você pode fazer Isso com Uma outra morsa Ou também pode Fazer com qualquer Alicate Vamos agora Aquecer A parte Onde vai ser Feita a dobra E Já ficar com O alicate pronto Porque o objetivo Aqui não é Estemperar totalmente O metal Né Aqui nós vamos Colocar Exatamente Onde a gente quer dobrar Na hora que ele Vermelhar Vou apagar aqui Uma luz Que a gente ver melhor Olha Já ficou vermelho A gente vem com O alicate Continua Fazendo O esquentamento Ali Não solta não Até ficar Do jeito Que você Acha Que vai encaixar Lá Como eu quero Copiar Exatamente O que estava lá Vou fazer Duas dobras Importante Você continuar Com o maçarico Enquanto estiver Fazendo a dobra Se precisar Esfriar o alicate Na água Alguma coisa assim Mas é importante Não tirar E deixar Ele esfriar A mola Esfriar Aqui Aqui ao meu ver Já está ficando Bom Só Ele fica bem Molinho Para mexer E agora A mágica É deixar ele esfriar Ao natural Não colocar Na água Igual o pessoal Fala Para colocar Na água Quando você Coloca na água Você vai fazer Com que o carbono Que esteja aqui Que ele migre Aqui para essa ponta De cá E aí vai Fragilizar Essa parte Então Deixa ele esfriar Naturalmente E você tem Uma mola Pronta para usar É só enrolar E colocar de volta Agora vamos Enrolar Colocando aqui Nessa chapinha Existem várias Formas de se enrolar Isso aqui O que eu mais gosto É assim Você encaixa aqui A mola Tem a forma De você colocar aqui Um alicate Para ir prendendo Mas com o tempo Você já De certa forma Pega a manha De como fazer Sempre prendendo A mola aqui De um lado Rodando E Apertando ela Para baixo Muita gente Fala que Não pode fazer Isso aqui Porque vai quebrar De novo Só que tem Um detalhe É exatamente Isso que a fábrica Faz Então se você Comprar um novo Você vai receber Ele Com essa voltinha Na ponta Que foi feita Exatamente Dessa forma Existe a chance De quebrar Porque o metal Fica fragilizado Ali onde ele foi Esquentado Dobrado Se ele foi Mal esquentado Aquecido Também Foi pouco Aquecido Ele pode Ter encruado E aí Ele fica Enrijecido Onde tem A voltinha Ali que a gente Fez Pode quebrar Novamente Sim Mas não é Porque não é Original de fábrica É porque Provavelmente A pessoa Ou colocou Na água gelada Para poder Esfriar Ou então Não fez Aquecimento Normal Ou aquecimento Certo Ou então Aqueceu um pouquinho Tirou o fogo E dobrou Tem vários Erros Aí você pode Cometer Está aí A mola No lugar Vamos instalar Na partida Está aqui a partida Essa partida Easy Start Mola dupla Essa molinha Aqui vai Debaixo Muita gente Também fala Que tem que Trocar as duas Molas Uma que está Aqui dentro E a outra Isso é mania De mecânico De trocar as coisas Ou tentar pegar Sua peça Não tem nada A ver isso Não Essa parte Aqui está um pouquinho Apertada Mas Entrou bem Aí perfeita A mola Travadinha Agora Esse suco Vai ali Pronto Encaixado Arruela Chave Philips E apertar E depois Dar o reaperto Na chave Philips Deixar ela Bamba E agora Vamos fazer Enrolamento Aqui Ó Fazendo assim Contar uns Seis voltas Seis ou sete Puxa aqui E deixa ela Recolher Ó Deu certo Agora vamos fazer O aperto O reaperto Agora sim Ó A gente vai Regular Essa tensão Puxei aqui Ficou Para fora Ali Porque está Muito apertado A gente vai Soltar Na hora Que ela Recolher Você solta Mais um pouquinho Um oitavo De volta Confere Se não está Ficando assim Ó Se tiver Ficando assim Eu gosto De fazer O seguinte Dá mais Uma volta Mais uma volta De tensão Soltar também Bem pouquinho Agora sim Está aí A partida Pronto Para ser Instalado